Santo do dia 8 de março, vamos conhecer a história e a oração de São João de Deus. História de São João de Deus, origens. João, cidade do arte, era seu nome de batismo. Ele nasceu em 8 de março de 1495 em Montemor o Novo, Portugal. Seu pai vivia de vender frutas na rua. Da sua infância, sabe-se apenas que aos 8 anos fugiu ou foi levado por um viajante que tinha se hospedado na sua casa. Vinte dias após seu sumiço, sua mãe morreu de tristeza. Seu pai foi para um convento de franciscano, que o receberam lá. Lá ele encerrou seus dias. Um menino levado pelo vento. Sabe-se que João foi levado a pé para a cidade de Madri, na Espanha. Caminhou ao lado de saltibancos e mendigos. Perto da cidade de Toledo, o viajante o entregou a um homem, a um bom homem, chamado Francisco Majoral. Este administrava os rebanhos do conde de Oropesa, afamado por ser caridoso. Nessa época, o menino recebeu o apelido de João de Deus, porque ninguém sabia ao certo quem ele era e muito menos de onde vinha. Uma nova família. Durante seis anos, Francisco Majoral educou João como um filho, juntamente com a pequenina filha que a família tinha. Depois dos 14 aos 28 anos, João trabalhou para Francisco como um pastor. A relação entre eles era quase como a de pai e filho. Porém, quando a filha de Francisco atingiu a idade para casar-se, Francisco quis casá-la com João de Deus. João, sem querer o casamento e sem saber o que fazer, fugiu e começou uma vida errante. Vida errante. João de Deus alistou-se soldado do rei Carlos V. Como soldado, lutou na batalha de Paiva contra o rei Francisco I e seu exército. Vencedor, abandonou o exército e ganhou o mundo. Peregrinou por toda a Europa. Depois foi para a África. Lá fez-se vendedor ambulante na cidade de Gilbrautar. Então, como filho pródigo, voltou à cidade onde nasceram. Ninguém, porém, o reconheceu. Seus pais já tinham morrido. Então, ele voltou para a Espanha e abriu uma livraria na cidade de Granada. Conversão. Em Granada, no ano de 1538, João de Deus ouviu um sermão inflamado pregado pelo futuro São João d'Ávila. O sermão tocou de tal maneira que ele saiu da igreja aos gritos de misericórdia, Senhor, misericórdia. O povo, sem compreender, ou ria dele ou estranhava. Mas ele não deu importância a isso. Distribuiu os bens que tinha acumulado aos pobres e inclinou uma vida de penitências rigorosas. Internado como louco. Tido como louco por muitos, João de Deus foi internado num hospício. Lá recebeu o tratamento desumano, conforme a ignorância da época contra as doenças mentais. Depois de ter sofrido cruelmente, ele foi acolhido e orientado por São João d'Ávila. Então, ele decidiu fundar o que chamou de Casa Hospitalar, cujo objetivo era dar tratamento mais adequado a todos tidos como loucos. Uma ordem religiosa para cuidar dos doentes mentais. A Casa Hospitalar de João de Deus começou a dar frutos, curando a muitos doentes mentais para espanto da sociedade de então. Com isso, nascia uma ordem religiosa que ele chamou de Ordem dos Irmãos Hospitaleiros. Apesar de nunca ter estudado medicina, João de Deus conseguia a cura de vários doentes mentais, utilizando sua própria experiência aliada à fé cristã. Tinha como princípio o fato de que, se a alma for curada, meio caminho estava feito para a cura do corpo. Loucura? Por ter sido tratado como louco, João de Deus conhecia, em profundidade, a difícil situação dos doentes mentais. Ele dizia que pertencia ao mundo dos loucos. Dizia também que pertencia ao mundo dos pecadores, dos indignos. Mas isso era o que o entusiasmava a trabalhar pela reabilitação, dignificação e inserção, tanto dos doentes mentais quanto dos pecadores. No mundo onde qualquer distúrbio mental era sumariamente classificado como loucura, João de Deus criou um modelo de empatia, de tratamento, de contato e de convicções profundas que ajudaram a milhares de sofredores e inspirou várias outras instituições. Estas seguiram suas inspirações e orientação. Muitas ainda seguem nos tempos de hoje. São João de Deus, o precursor da psicanálise. Para cuidar dos doentes mentais, São João de Deus usava um processo próprio que unia a conversa, o acolhimento, a oração, a cura interior. Por isso, ele é considerado o precursor dos métodos de tratamento psicanalítico e da compreensão de que as doenças têm origens psicossomáticas, ou seja, uma alma ou mente perturbada gera doenças físicas. Os traumas, os rancores, as mágoas causam doenças físicas. Floyd e seus discípulos chegaram a isso quatro séculos depois. A obra se espalha. O sucesso da obra de São João de Deus foi tão grande que acima de 80 casas hospitalares foram fundadas pela Europa. A princípio, elas abrigavam os doentes mentais e os doentes terminais. Depois, São João de Deus e seus seguidores começaram a atender a todos os tipos de doentes. Seu lema resumia uma verdade para toda a vida. Fazem o bem, irmãos, para o bem de vós mesmos. Morte São João de Deus faleceu no mesmo dia de seu nascimento, em 8 de março. Era o ano de 1550. Ele tinha apenas 55 anos de idade. Sua canalização foi celebrada pelo Papa Leão XIII. Na ocasião, Leão XIII proclamou o padroeiro dos hospitais, padroeiro dos doentes e padroeiro de todos os que trabalham para a obtenção da cura dos doentes. Legado. Nos dias de hoje, a Ordem Hospitaleira de São João de Deus tem as dimensões de um instituto religioso internacional. Sua sede fica em Roma. O instituto é formado por homens que se consagram a misericórdia, hospitalidade cristã, que visa acolher os doentes e os mais necessitados. A obra está presente em 45 países. Vamos fazer a oração a São João de Deus? Oremos com muita fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, que inframaste São João de Deus no fogo da caridade, para que fosse na terra o apóstolo dos pecadores, socorro dos pobres e saúde dos doentes no céu, o constituíste alívio dos que sofrem, padroeiro e modelo dos profissionais de saúde. Concedem-nos por sua intercessão a graça que neste momento vos pedimos, prometendo imitá-lo nas suas virtudes, na construção do vosso reino de paz, justiça, amor, misericórdia. Por isso, nosso Senhor Jesus Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João de Deus, rogai por nós.